Ó gente, vou descer pra casa de mamãe pra poder gravar, tá vendo? Aqui ó, é um frango, eu só tirei o peito e guardei, esse frango é grandão, o frango abaixou o preço, vou levar arroz, macarrão, vou levar um feijão, repolho, alho, cebola, limão, extrato, né? E colorau, não, vou levar cominho também, que é o cominho que minha mãe tem lá, é muito grosso, eu gosto desse macinho, e aí lá ela vai me dar pimentão e colorau, aí eu vou botar essas comidas no fogo, na lenha, me deu vontade de comer comida na lenha, só que a gente não tá tendo como gravar na lenha aqui não, porque tá tudo molhado, entendeu? Então aí a gente vai completando o vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. Ó gente, eu tô indo aqui pra casa de mãe, vou levar minha filha também, ó, e meu carrinho com minhas coisas, e aí a tarde eu tô, mais tarde eu tô em casa, na estrada aí, ó, pra ir pra casa de mãe, o dia tá lindo hoje, mas em qualquer momento tá chovendo. Ó gente, ó gente, tô aqui na roça já, a mãe tá aqui acendendo fogão, fogãozinho. Ó, e aqui na roça não? Ali é o, é o, não é mãe, o que fala? Os gravetos, os gravetos, pra acender o fogo. Ó, mas ali já saiu a fumacinha, né? Saiu? Saiu. É, porque tem fogo? Pagou. Não, não tá não. O cachorro fica tentando ela também. Ei, mas ela não precisa ficar nesse ódio todo. Ela não gosta de brincadeira, tá certo. Tá, os cachorros já tentando ela. Ela que tá fazendo assim, é? É ele. O ódio. Ó a cara dela, mãe, olha ali. Ó, de mal. Demônia. Tá certo também. Igual que tá bem linda, mãe. Ó gente, a Chita, mas o filho dela ali, ó, tá vendo? Deixa eu ver se tá pra vocês verem. Ó. Vou gostar da beleza. Ela tá odiando ele, que ele já não tá mais tratando ela como mãe não, viu? Ó. Pronto, aqui já vai com o meu irmão. Ó gente, o fogo já tá aceso. Mãe agora tá só limpando aqui. O fogo de mãe. É. Tá aceso. E agora vai fazer a comidinha. E por que não, ele não abre o canal pra gravar? Ó gente, eu coentro aqui, ó. E aqui é os temperinhos. Eu trouxe um temperinho também. Aí só não tem o peito da galinha. É do pedaço. Hã? É do pedaço. Do tempero? Não, de carne. Galinha também tem... Ficou fraco esse tempero, mãe? Não. Aqui, ó. Peraí. É pra sua mãe. É pra sua mãe. Aí, ó. Tempê-lo do Natan. É, mas foi a senhora que fez. Botou... Botou de um lado o tempero. Depois mexe com a colher. Ó gente, o tempero aqui, ó. Que eu fiz aqui. Essa galinha, espero que eu ache que tenha bom, né? Porque, né? Esse tempero aqui tá divino. Aí vai botar mais água depois, né? É, botar um pouquinho de água. Ó gente, o feijão aqui, ó. Na lenha, tá vendo? Rapidinho, ó. Graças a Deus. Aí eu já levo essa comida na vasilha pronta. Pra guardar. Mas lá tem gás, viu? O que que eu fiz fazendo a lenha? Ó aí, gente. O tempero da minha mãe é igual o meu. Mesma coisa. A diferença é que a mãe faz feijão com jabá, com linguiça. Né, mãe? É. Com tocinho, né? Sim. Eu não gosto, não. Gosto só dele com alho e cebola. Eu tô com vontade de comer o feijão com tocinho, linguiça, jabá, verdura. Verdura. Mas é porque eu vi no vídeo. Mas eu não gosto não. Gosto assim mesmo. Hum. Ó gente, a minha mãe aqui, a gente tá... Tá tirando agora o feijão. E ela botou o frango no... Não tem que tirar daí não, mãe. Ela... Colocou o frango na pressão também, porque... É... Pra adiantar. Senão vai ficar tarde. Ó gente, eu vou mostrar a horta já já, viu? Opa, lá em cima. Não tá boa da batata ainda não, né? Aqui tá, né? Aqui. Bota a batata aqui que você tem que tomar. E pimenta, né? Tão salto. Tá bom. Eu não vou experimentar não. Tá bom. E o feijão? Eu vou botar no fogo de novo. Isso. Isso aí, bota a batata e tampa. Hum. Ó. Tá vendo? Agora deixa eu ver o sal. Pra mim ainda pega mais sal, né? Então, a senhora pode pôr. Ou não pode pôr. Posso. Seu temperamento do meio. Então, pronto. Agora eu vou pegar a batatinha pra botar aqui dentro. Ó, gente. Aquilo ali não é lixo não, viu? É porque tá limpando. Tá vendo? Os matos que carpeam. Aí vai tirar tudo, tá? Ó, gente. Aqui é o quintal dos meus pais, ó. O cacau não tá muito não, né, mãe? O cacau tá carregado. Tá carregado. Agora tá verde. O cacau. Ó, isso aqui é um manjericão. Adios que tinha me dado. E pegou mesmo a muda. Ó, gente. Vocês conhecem isso aqui? Cajarana. Viu? Não como essas coisas não, mas é cajarana. Ó, gente. O tanto de lenha que tem aqui, ó. Não sei nem se eles... Demora mais de um ano essa lenha aqui, né, mãe? Ó, gente. Se eu fosse fazer casa de telha lá em casa, ó. Tem telha à vontade aí que não vai usar mais nunca. Mas aí eu não vou usar, não. Ó. Pé de couve. E, mãe, o pé de maçã não deu certo, não, não foi? Ó. Pé de pimenta, ó. Mãe vai fazer molho de pimenta, não vai? Mãe vai fazer molho lambão, ó. Com essas pimentinhas aqui, ó. Eu vou catar na volta. Vou mostrar aqui logo a horta. Ó, gente. Que maravilha, né? Cacau aí, ó. A vontade. Aquele dali não é de enxerto. Enxerto é dali pra cima. Ele já muda. A qualidade. Eu tô falando por cima, porque tem som ligado aí na rua, ó. Aqui, ó. Meu pai planta aí, né? Tudo quanto é vasilha, ele planta. Pé de jabuticaba. Pé de laranja. O coentro ali, ó. Aquelas vasilhas ali, é tudo que ele usa pra plantar os experimentos dele. Eu sei que, graças a Deus, tem tudo aqui. Não falta nada. Pé de favaca. Favaca grossa, ó. Tá vendo? Mas eu não uso não também. Eu usava até quando eu fiquei sabendo que não era pra usar. Aqui é fruta pão, ó. Pé de fruta pão. Ele deixa aí, mas ele corta tudo depois. Pé de bilibili. Você já sabe, né? Que eu já contei a história desse pé de planta aqui, que é bem antigo. Ó, gente. Que delícia, ó. Pé de cacau no chão, ó. Novinho, ó. Botando cacau já. Pé de abacaxi. Aqui é pé de caqui. Pé de limão, né? Mas tem outro limão ali, ó. Ó o tamanho do cacau. Quase um metro de cacau, ó. No mesmo pé, ó. Dá cacau verde. E no mesmo pé, dá cacau vermelho, ó. Vamos seguir aí a rota, ó. Ó, tá vendo? Mesmo pé de cacau. Dá duas qualidades de cacau. Ó, Deus. Aqui, ó. Tem pé de caju também. E já já tá tendo caju. Tem mais pé de coisa lá pra lá, ó. Mas eu não vou muito pra lá, não. Porque tem muita pichichica. Ó, aqui, ó. Ó, gente. Aqui é a areia, ó. Que meu pai tira do chão pra poder fazer bloco. Pé de banana. Gente, de tudo tem um pé. Ali pra lá tem um pé de limão. Ó os cacau. Ó aqueles cacau ali, ó. Eles são retos. Mas são doces. De tudo aqui tem, viu, gente? Então é isso. Espero que vocês estejam gostando do tour pelo quintal. Mas eu sei que vocês já viram, né? Que eu já tirei aqui. Ó, gente. Ó que mãe tá fazendo molho lambão, ó. Pra gente comer. Ela não vai comer não. Ela não vai comer? Vai sim. Sabe que hora é essa, gente? É quatro horas da tarde. Todo mundo aqui já almoçou. Já almoçou. Como disse o meu neto? Já almoçou. Tô precisando de um prato de molho desse aí, ó. Coentro, tomate, pimentão e cebola. Mostrar sem corte que aí vocês vêem tudo direitinho. Já tem sal aí, mê? Já. Agora o limão. Agora. Aí ela vai pegar do frango, ó. Um pouquinho de caldo. Às vezes ela bota de feijão. E às vezes bota até água mesmo. Aí, gente. Tá vendo? Molho de pimenta. Agora o preparativo pro pirão. Ele vai tirar o caldo aqui. Faz que dê pra Ricardo também que diz ele que quer. Tá aqui. Vai pegar o seu colher mesmo? É. Mãe vai fazer o pirão aqui, gente. Aí, Rosângela, ó. De Cuiabá. Você que gosta de pirão, ó. E mãe fazendo pirão aí, ó. Nem lembrei de ter trazido a farinha de lá. Gosto da farinha ruim. Aqui é farinha da roça, meu filho. Tá com tanta fome. Tá. Daniel vai pra... Vai via a farça, assim, fim de semana. Pra onde? Pra... Pra onde, meu Deus? É, sim. Pro karatê? Sim. É melhor que ele já foi. Sustento. Não é o do brabo do frio, não. Pra... Mas que sim. Ó, gente. O pirão é isso, viu? Aí já tá... A mãe só tá terminando de cozinhar e a gente já mostra na hora do prato, já. Pra no vídeo não ficar longo. Ó, gente. Aqui, ó. Bora cá. Salada de repolho, molho lambão, pirão, arroz, feijão, frango com batata, macarrão. Esse é o almoço da gente. Aí, mãe vai ver se ela quiser tirar pra ela, tira. E o outro eu vou levar pra guardar pra comer. Pronto, eu fiz tudo aqui do meu jeito. Eu não sei se vocês vão gostarem. Mas, meu jeito é esse de cozinhar, né? No fogo de lenha. Tá vendo, gente? Aí, então é isso. Agora vamos almoçar que eu tô morrendo de fome. Eita, o cachorro se joga igual um mocego. Oi, gente. Ela disse que não ia comer, ó. Eu ia. Tem que pegar uma de pimenta. Faz o prato de rio aí também. Né? Todo mundo tem que... A roça. Comida da roça. Cadê a... 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 Tá bom. Cadê a colher de maior? Só pegar aqui... Eu fui lá em cima, vim com medo da... Da... Da coisa, da pichichica. Oi. Ó, gente. E dá na lenha, hein? É outro sabor. Botei pimenta demais. Esse aqui é a cerveja. Meu Deus. Cerveja ruim. Desculpa, tá? Não gosto não. Acostumado só na Itaipava. Mas presente, né? Presente é presente. Olha a Nath Ramos. Isso é uma homenagem a essa comida, viu? Não sei, gente. Como a Nath Ramos consegue... Comer essa comida quente desse jeito. Ela come quente mesmo. Eu só de garfo mesmo. Esse pé... Esse pé... Não sei se tá tão bom não que ele tá com hematoma. Não encosta esse repolho na mão. A gente já brinqueu nesse quintal, viu? Esse quintal já foi um campo de futebol. Deu pirão de casa. O rapaz nunca fez o pirão. Hum? A cerveja pode até não ser boa. Mas tá indo toda tarde. Tem macarrão aqui Mas já já eu chego lá Não Tá ardendo muito Tô podendo tá comendo essas pimentarias Todas não E mãe O feijão Se a senhora tiver uma Uma vasilha de sorvete Eu prefiro, viu Gente, minha mãe já fez comida Eu só trouxe essa comida pra fazer aqui na lenha Por isso que eu tô levando, tá Se daqui a pouco alguém vai ficar falando aí Que eu fiz a comida Levei Não dá nem pra pegar Não quero mais nada aqui não Chegou eu pra comer na panela Já tá agavando? Tá Chegou eu pra comer na panela Ó Pegou o macarrão? Peguei Ó eu comendo na panela Ó Milagre Eu tava comendo Uma hora dessa Todo mundo que disse Que não queria comida Até o velho Antônio Comeu Ficou boa Tá vendo, mãe Que eu não posso ficar sem fogo de lenha lá? Uhum Não tem como não Breve a gente vai ter um lugar pra gravar bonitinho Uhum Passou pelo pimenta? Peguei Peguei Só falta que eu dava as fogadinhas Tá todo mundo, né? Uhum Deixa eu sentar aqui e me ver Vê, hein Macarrão ficou bom, viu? Essa comida aqui Ricardo ainda leva pra marmita Uhum Tem dois pedaços lá ainda Quando eu tô jogando dentro da panela Ó Deixa aí Não tá incomodando Deixa na pia aí Que eu vou ver Não tá rindo A gente tá rindo Pra não dar o osso com a canela Só dar a cabecinha Ele pode engolir É pior a cabeça Porque ele engole quase inteiro O certo mesmo é não dar osso nenhum Eu dou pra chita Mas eu sei como é que eu faço Eu já tenho oito anos que eu dou osso com a chita Ele só engoliu, né? Engoliu Gente, quer vir experimentar a delícia Do fogão de lenha Tá na hora Hum A Cirlene Alves que falou Que vai vir mais uma lida em setembro É? Caru? Uhum Tem as séries também Da Suíça Ela acho que vem Nessas datas Mas não sei se vai vir pra casa não Ela não me falou Não falou mais comigo E a de Minas falou que A Cleo Marfo Que mora em Minas Falou que Vai ver se vem Gente, eu vou me despedir aqui Porque ainda tem coisa pra mostrar lá dentro, viu? Dá tchau, mãe Depois mãe aparece de novo, viu? Pra fazer uma moqueca de peixe com denteio É, depois a gente vai fazer outro vídeo Melhor Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau